Eu tô acabando, você ficou secando, eu não sei, caiu um pedacinho lá, ó. Ficou secando. Ele faz isso com a gente, você não filma mesmo. Ele faz isso com a gente, sabe? Zumbi, vou pegar vocês no prato. É, tem que voltar, cara. Antes de vir, você vai ver. Cadê o prato? Tá acabando, eu peguei um pedacinho, você, ó. Aí você, ó, peguei assim, o negócio, ela tem mergana na sua mão, ó. Tenta coisa que eu tinha noção. Desculpa, esfarrapada, bebê. Eu tinha, tá registrado, entendeu? Só assim, ó. Quando não faz bem, né, mano? É. Tá registrado. Eita, puta, é isso.